Muito bom dia, muito bom dia. Você percebe que você acordou com o peso na consciência? Quando você já acorda assim, ó. De look, de treinar. Porque não tá existindo não, gente. Gente, ontem eu comi por todo um batalhão. Olha minha piranha, que coisa linda. Ai, tava louca pra ter essas peças da água de coco. Maravilhosa. Inclusive, eu tenho uns looks da água de coco que eu preciso mostrar pra vocês. Mas eu vou usar na viagem, gente. Voltando. Voltando, vou ter que fazer nem que seja uma corrida, uma caminhada. Porque não tá existindo, não. Meu corpo, eu tô no ponto de explodir. Eu já acordei assim. Quero mostrar a mãe sexy de toalha. Ai, que gostosa. Bom dia, Yus. Bom dia. Bom dia, vai. Bom dia. Vamos, 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 vamos. Acorda, dá um bom dia, assim. Um bom dia, bem bom dia, vai. Esse quarto é maravilhoso do Harry Potter. Rapaz, esse quarto é lindo demais, é lindo demais da conta. Bom dia, seguidores. Bom dia, seguidores. Eu sei, ontem a minha mãe ainda veio fazer massagem nas minhas pernas. Ontem a minha mãe ainda veio fazer massagem nas minhas pernas. Ainda assim, acordei meu mole. Oh, meu Deus, meu Deus, mãe. A mãe ama essa timidez, essa coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode ser lindo desse tanto, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu tô mais perto do Mato Grosso do que capital mesmo, lá que eles falam. Lá a gente é porta, portão. E por... Ponte macia, né? Aham. Pega aí. Essa pode, me dê uma rosa. Lindo essa, linda essa. Gente, olha aí, ó, brasileiro. Dá um oi aí, amiga. Não tinha que ser, né? Não tinha que ser. Desculpa. Ah, dá uma voltinha. Que linda. Eu vou dar uma batida De perna no Disney Springs Eu acho, eu pessoalmente Acho muito legal pra passear Aqui tem várias atrações Aquele restaurante é incrível Esse aqui em formato De navio Tem esse aqui do Trax É muito Muito legal Ali na frente tem a loja Oficial da Disney Que tem todos os personagens Tem roupa E aqui é como se fosse um shopping A céu aberto Gigantesco Com inúmeras lojas Inúmeros Restaurantes Maravilhosos Pra passear com a família Não tem igual E aí me deu uma vontadezinha Eu vim passear com os meninos Que estão ali E olha que legal, gente Olha que incrível Pra mim Na minha opinião é um parque Sem brinquedos, tá? Que tem bandinha É muito gostoso Eu não tô na... Eu também Eu me arrumei Nada, nada, nada Estilo americana Hoje eu coloquei aí Um cabelo pra trás Com um batom vermelho Como vocês podem ver E é isso Fiz me sentir assim Mas elegante Amanhã tem parque, tá? Amanhã tem parque Acho que nós vamos fazer Aquela parada maruta Na loja da Lego Gigante E se eu falar pra vocês Que tem fila pra comprar Uma loucura, né? Fala sério, gente Olha que coisa linda Isso é feito de Lego E ele tá localizado No frente da loja Lego Tá bom, né? Esse Eu escolhi a Itapar Liberdade Por causa que Eu... Sempre quando eu viajo pra algum lugar Eu escolho o Lego desse lugar Tipo, eu tenho um Lego de Paris E eu tenho um Lego de Londres Eu nunca fui pra Londres Mas eu ganhei, né? Então, tipo, não fui eu que escolhi Então, já que eu não consegui comprar nada Lá em Nova York Eu tô comprando aqui Porque tá em calma Perfeito Qual foi? Fez o pedido? Não deu nem tempo Oxe, eu falei meu pedido Tá certo Meu pedido é, ó Confidencial Nossa, segurada